Música Fala galera, esse é o Micro Sobrevivência No programa de hoje, um especial da Copa do Mundo Todos os canais da TESP estão fazendo um especial de cada país Pode clicar aqui para ver outros países E nós pegamos a Argentina Vamos fazer alfajores argentinos Música E para fazer os nossos alfajores Eu vou precisar de um ovo inteiro 80 gramas, dá mais ou menos 4 colheres de manteiga ou margarina 2 colheres de açúcar 2 xícaras de farinha de trigo Chocolate para você fazer a cobertura do seu alfajor E doce de leite para rechear o seu alfajor Primeira coisa, vamos fazer a massa, as nossas bolachinhas alfajor Eu vou misturar o açúcar, o ovo, a manteiga e as duas xícaras de farinha Agora é só mexer até virar uma massa homogênea O alfajor, pessoal, ele não é um doce só argentino Ele é de vários países da América Latina Mas na Argentina todos os dias são consumidos mais ou menos 6 milhões de alfajores Mas isso nem eu e o Maradoni e Cosme Damião aqui no Brasil a gente consegue comer Massa homogênea, começa a não grudar na mão Bom pessoal, massa está pronta, homogênea Agora eu vou abrir essa massa para cortar nossas bolachinhas Eu posso abrir a minha massa com a mão ou vou abrir com um rolo o mais fino que eu conseguir Abri a massa, agora eu vou começar a cortar minhas bolachinhas com a caneca do Micro Sobrevivência Você não pode cortar duas bolachinhas com a outra caneca Então tem que ser com a do Micro Sobrevivência Está o link aqui embaixo na loja, TheMagicBox.com.br Tem a caneca com a minha cara E ela tem o tamanho ideal para você cortar As outras não tem o tamanho ideal Então vou fazer o formato aqui Vou cortar o excesso da massa Minha caneca é especial para isso Posso colocar no recipiente untado ou com papel manteiga Para ele não grudar na hora que eu assar as minhas bolachinhas Eu vou fazer furinhos na massa inteira para ela não virar uma bolha Vou colocar agora minhas bolachinhas no micro-ondas Em casa você deixa de 1 a 2 minutos Conforme ela for ficando durinha Você tira Não é para ficar dura igual o cookie Então você deixa ela durinha Você tira, isso vai depender do teu micro-ondas A potência, a marca e tudo mais Mas o meu aqui, 2 minutos na potência alta Ó pessoal, ficou durinha Você já pode tirar do micro-ondas Só espere esfriar um pouquinho para você poder encher Enquanto eu deixo as bolachinhas esfriando Eu vou derreter os meus chocolates Vou colocar 30 segundos no micro-ondas Para derreter esse chocolate Se você precisar um pouquinho mais, mais 30 segundos Agora vamos começar a fazer Isso aqui ficar bonito Vamos rechear Eu comprei doce de leite argentino Porque eu prefiro o argentino do que o de avaré Um abraço pessoal de avaré Inclusive que estão me xingando agora Pego uma bolacha, viro, recheio e cubro com uma outra bolacha E como o doce de leite é meu, com alfajó também Eu vou fazer o 3 andares Nossa Felipe, é muita coisa É meu Ah, isso sim é um alfajor, hein Para ele ficar perfeito Que excesso Que fica mais bonito na hora de colocar o chocolate Agora eu vou banhar ele no chocolate Cuidado para ele não desmontar Tipo agora Eu vou tirar um pouquinho do excesso do chocolate Que eu deixei nesse alfajor E ele vai 10 minutinhos na geladeira Para o chocolate endurecer Senão vai melar seus dedos E para harmonizar com os meus alfajores Chega um pouquinho de ficar falando de Argentina Vamos falar de Brasil Nada mais brasileiro que o nosso querido amigo Mussum Então vamos tomar uma biritz Não sabe onde encontrar a sua biritz Facebook.com.br Agora é a hora de experimentar Claro que eu vou experimentar o meu alfajor De 3 andares Vamos ver como é que isso aqui ficou junto com a biritz Isso aqui está uma maldade O legal é que o chocolate já está derretendo no dedo Mas vamos lá Pessoal Muito bom Quem fizer Manda uma foto para a gente É um Facebook e Instagram Um abraço pessoal da Sumemo Pessoal da KleinEC Pessoal do Multimato Um abraço Do Dario que ajudou a gente na receita de hoje É isso aí pessoal Valeu E até a próxima Música 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 Música